Música Estamos aí no mês das missões, mês dedicado a esse ardor de levar o Senhor e fazê-lo conhecido. E eu fui convidado a partilhar com vocês a minha experiência como consagrado do Senhor aqui. Aqui é na Terra Santa, como consagrado à Canção Nova. E o que eu faço? Qual é o meu trabalho pastoral? Qual é a nossa missão aqui como comunidade? Nós temos a missão de servir a Igreja na Terra Santa e contribuir com aquilo que é muito específico de nós, que é anunciar o Senhor pelos meios de comunicação. A missão da Terra Santa, a Igreja aqui, tinha esse desejo de poder fazer, de comunicar a boa nova desse lugar, aqui onde tem os lugares santos ligados à vida do nosso Salvador com o mundo. Eu quis fazer esse vídeo caminhando porque é assim a nossa vida aqui. A vida do evangelizador, ela se dá no caminho, ela se faz na medida que a gente se coloca a caminho. É uma... é um trabalho bem dinâmico. Então, hoje, o nosso papel aqui é diferente. Nós temos essa graça de poder, através de um centro de mídia cristã, anunciar o que acontece aqui. As celebrações litúrgicas, toda a vida de oração, ligada aos cristãos locais e ligada aos nossos irmãos também. Essa vida, porque aqui é tudo muito forte, a vivência ecumênica, a vivência interreligiosa, vivência ecumênica porque tem outras igrejas cristãs, de rito ortodoxo, e também interreligioso, porque nós temos aqui a presença das religiões monoteístas, nós temos os nossos irmãos muçulmanos, nós temos os nossos irmãos judeus, e nós temos aí essa incumbência do Senhor, esse serviço pastoral. A gente não usa muito esse termo missão aqui, missionários, para não gerar um certo desconforto, porque esse termo aqui, muitas vezes os judeus têm, como se fosse que os cristãos vieram aqui para converter os judeus, e não é isso. Então nós usamos, nós preferimos usar um trabalho apostólico, um trabalho pastoral na igreja, com os cristãos locais. Então o meu papel é isso. Eu estou aqui desde 2007, eu tenho essa graça de conduzir o Christian Media Center, de conduzir a comunidade Canção Nova, e fazer chegar até você. Nós temos trabalhos específicos, mas ao mesmo tempo nós nos auxiliamos para que a missão possa acontecer. Nós não trabalhamos sozinhos, a igreja é a maior geradora desse conteúdo abençoado e ungido, nós colocamos o nosso carisma a serviço da igreja, principalmente a capacidade de anunciar. Foi Deus quem quis, não foi a gente que escolheu, não foi nenhum de nós que escolhemos. Deus nos concedeu essa graça, e nos concedeu os meios de comunicação como instrumentos para que nós pudéssemos evangelizar, para que nós pudéssemos anunciá-lo. Como missionário, eu tenho oportunidade de poder fazer o meu estudo bíblico na terra do Senhor. Aonde esses episódios aconteceram? Então, ganha para mim de uma fórmula, a palavra tem um sabor, ela ganha uma... um toque especial, porque eu tenho a graça de poder fazer o meu estudo, mas para mim mesmo não, para ser compartilhado, compartilhado na minha vida, o meu testemunho, porque é muito importante que aquilo que eu faço, eu possa fazê-lo com amor, e com o intuito de que a mensagem ela possa chegar até a sua casa. Essa é a vida, desde 2007 aqui na Terra Santa, então, se um dia você tiver a graça de vir, quem sabe a gente se encontra, e eu posso partilhar cada vez mais das maravilhas que o Senhor tem feito, tem realizado. Aos missionários da comunidade que possam estar acompanhando esse vídeo, se um dia você for escolhido para realmente dar o seu serviço pastoral aqui na Terra Santa, a sua entrega, acolha, acolha porque o Senhor pode fazer maravilhas na sua vida. Deus abençoe que Nossa Senhora possa interceder por vocês, interceder pela situação de vocês, desculpa o vídeo aí, em movimento, mas é isso mesmo, foi proposital fazer isso, porque eu queria que você tivesse um pouquinho, para tirar com você um pouquinho, porque é o meu dia a dia, de estar acompanhando agora mesmo, estou indo para uma transição que nós faremos no dia de hoje, vai chegar ao mundo inteiro essa graça, está vendo essa multidão aqui? Eles vieram para a festa dos tabernáculos em Jerusalém, que seria o Sucote, a festa das tendas, estão milhares de pessoas, milhares de peregrinos estão, nós já entramos na Cidade Santa, nós já entramos pela porta que já estamos aqui, e eu estou indo para o Quarqueirão Cristão, aonde na Igreja de São Salvador, nós iniciaremos daqui a pouco uma transmissão, então rezem por nós, rezem pelos consagrados que estão nesta terra abençoada, reza pelo povo, reza pelos cristãos, coloque mesmo as suas orações, e deixe que o Senhor possa fazer a sua obra cada vez mais, e à medida que você ouvir aí na grade, ou ver o anúncio de que tem um programa daqui, corra para assistir, ou coloca no seu computador, ou coloque na sua TV programada para gravar, agora temos o Cine Plus, aí na Canção Nova, aproveita essa graça, e acompanhe, acompanhe porque Deus vai fazer maravilhas em você, como fez na minha vida, como está fazendo todos os dias, eu toco nessa experiência do Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora, pela intercessão de São José, que a sua vida seja abençoada, cheia do Espírito Santo, Deus abençoe. Sous-titrage ST' 501, Legenda Adriana Zanotto